Nesse aparelho, nenhum movimento passa despercebido. Ele monitora a atividade dos músculos a partir de eletrodos colocados no braço da Leisla. A estudante ficou com medo de ser voluntária, mas no fim, aprovou a experiência. Você fez um teste ali, você foi voluntária, deu medo e achou que ia dar algum choque, alguma coisa? Eu achei que ia dar algum tipo de reação, mas é tranquilo. A atividade, que contou com a participação da Leisla e outros alunos do curso pré-vestibular Ferradura Mirim da Unesp em Bauru, fez parte de uma manhã diferente, onde a lousa deu lugar a noções práticas de biomecânica. 11 de abril é o Dia Internacional da Biomecânica, a ciência que estuda o movimento humano. Para lembrar a data há três anos, o Movilab, esse laboratório da Unesp em Bauru, abre as portas e compartilha conhecimento com a comunidade. O objetivo do evento é despertar a curiosidade do público. A nossa ideia principal é dar um retorno para a sociedade do que a gente faz aqui. Então, nós fazemos muitos estudos, temos produzido muito conhecimento e, às vezes, parece que ninguém fica sabendo, né, que não está acontecendo nada. Então, a nossa ideia é a gente mostrar um pouquinho do que a gente faz, os equipamentos que a gente tem, as pesquisas que nós estamos envolvendo, para as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre isso. A demonstração do funcionamento dos equipamentos usados nos estudos desenvolvidos no laboratório é a principal atração da visita. Um deles é o Eye Tracker, responsável por rastrear a direção do olhar, tecnologia muito utilizada em pesquisas que analisam o comportamento visual das pessoas. O monitoramento também pode ser feito com o auxílio dessas câmeras, com luz infravermelha. A ferramenta permite uma análise mais detalhada do movimento e pode ajudar a aumentar o desempenho de atletas e acelerar a recuperação de quem sofreu um acidente, por exemplo. Basicamente, aqui no laboratório, nós fazemos estudos tanto da locomoção e do controle postural com indivíduos de várias faixas etárias, tanto adultos jovens quanto idosos saudáveis e principalmente idosos com Parkinson. A gente quer entender como que essas populações se comportam durante essas tarefas que acontecem no cotidiano para procurar entender onde que está acontecendo algumas diferenças em relação aos idosos saudáveis, aos adultos jovens, para tentar enxergar onde a gente pode intervir. Possibilidades que chamaram a atenção dos alunos para a importância do movimento em nossa vida. Gostei bastante porque eu não conhecia nada mesmo e aí a gente foi conhecer os equipamentos, como tudo funciona, como eles podem ajudar no tratamento de pessoas com Parkinson, tratamento de pessoas com lesões. Ele mostrou bastante coisa sobre movimento, sobre infravermelho, eu gostei bastante.